Olha essa aproximação de um cirrus 22 para a pista 36 de Jundiaí. Se você observar, ela está muito próxima, né? Ela está ingressando aí numa perna base pela direita para a pista 36. Mas olha que aproximação curtinha, ele vem bem baixinho já. Tá? Faz o giro para a pista 36 e pousa numa boa. Pode isso ou não? Eu acho que pode, não tem problema. Tá? Sem problema, fez uma aproximação bem curta, veja que o piloto tem uma boa habilidade, pousa com total tranquilidade, mas nenhuma anormalidade nessa operação, ok? Circuito bem curtinho aí, que é possível com esse tipo de aeronave. Obrigado.